e olha quanta sujeira e a lagoa cuspiu para fora aí e é a lagoa não deixa barato não entra sujeira ela bota para fora não é verdade é isso aí depois a prefeitura dá uma limpada mas tá chegando carnaval aí mas é assim mesmo vamos lá vou dar uma volta para a lagoa tchau bom dia o trânsito do fluxo está normal hoje bom dia a todos Luiz Aventureiro Luiz Chimis Aventureiro aí na área mostrando um pouquinho da lagoa aí para vocês hoje e a que dia hoje pessoal coloca aí nos comentários 23 24 tô até perdido já e aí ó pires e tem muita sujeira mesmo na beira da lagoa já tinham me falado nos vídeos anteriores que tinha bastante sujeira e é verdade ficou bastante sujeira não sei se vocês vão escutar muito bem eu estou sem microfone mas coloca quando a gente vai conferir o áudio mas vamos cortindo ali a lagoa velha em cima mesmo em tempos nublados o lugar é maravilhoso passamos o coração aqui nós estamos em direção a são pedro da aldeia né ou praia dos zubás já estamos passando aqui chegando a e hoje claro né somente deu pra somente deu pra poder vir de moto passar por dentro ali tá muito crítica a situação a pedestre aí né sempre respeitando a sinalização galera em Guava Grande aí vou manter a educação no trânsito já deixa o like então aí por essa educação aí que nós temos do trânsito por esse rolê que nós estamos dando aqui deixa um like sim se você não é inscrito já se inscreve no canal ajuda o amigo tomara que vocês estejam pelo menos escutando aí o que eu estou falando o vento deve estar batendo né está um mentinho mas é uma porque eu estou na nove mas a lagoa está bem parada deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui eu estou na frente da prefeitura acabei de passar na frente da prefeitura a mil e um ali ó hoje vi uma mil e um lá em santa catarina não sei lá era aranguá não sei se era excursão não sei se está tendo mil e um pra lá mas deixa eu mostrar aqui pra vocês aí está a ilhazinha olha a ilha ali ó nós fomos naquela ilha ali de caiaque se vocês não viram no último vídeo a lagoa está bem paradinha tem outras ilhas pequenas tem muita pedra aqui tem que tomar cuidado quando vocês vierem pra ir na ilha aqui tem um caminho tem um vídeo que eu já gravei aqui tem um caminho que sai da frente praticamente da prefeitura o prédio amarelo vai até a ilha bem rasinho no máximo bate na cintura e tem a ponta da farinha aqui também perto da praia do Zubás que eu sempre falo que é uma reserva linda demais pra fazer uma caminhada fazer uma trilha e tomar um banho lá porque o lugar é sensacional mesmo não é à toa que esse local aqui recebeu o título de bandeira azul foram cumpridas todas as normas e muito bom a água está excelente aqui pro lado de cá pode ver que mesmo esse lado aqui tem pouco vento tem que ver né se o vento está sudeste ou nordeste se tiver sudeste daí ele no papai fica melhor lado pro lado lá se tiver nordeste aí aqui fica melhor e lá embaixo tá saindo os barquinhos de pesca vai ter peixe hoje os pescadores aí vão sair pra lagoa vai ter peixe ou vão recolher a rede com a ceite quem sabe uma hora dessas aí nós vamos com os pescadores fazer essa aventura aí e ver como é uma peça aqui na lagoa com os barcos com as redes são gigantes eles pegam muito peixe aqui muito peixe mesmo e peixes grandes né peixes bem eles não pegam peixe pequeno vamos ali até a praia do Zubás vamos ver como está ali tem um parque de diversão ali onde era a polícia rodoviária eu sempre deixo as dicas também aqui no canal galera é pra respeitarem aí as normas da lagoa são proibidos diversas questões principalmente churrasqueira aí na lagoa esses dias eu fui na areia da praia ali e tinha uma mancha preta assim com os caram feio a areia um pouquinho da areia então bom ter consciência aí e respeitar aí a lagoa respeitar a cola respeitar as normas aí da cidade aí então parque de diversão tem um parquinho tem um circo também lá na estação lá tem um circo eu não fui disseram que quem foi muito bom vocês foram no circo aí colocem nos comentários aí outro parque aí estou chegando aqui na praia do Zubás tem uma aguinha aqui deixa eu passar dessa água aqui aqui essa aqui aí foi a virada ali eles tem um balanço da praia do Zubás ontem no vídeo eu falei olha lá o barquinho olha lá está bonito pra caramba olha eu te dizer que mesmo com o tempo assim essa água deve ficar maravilhosa deve ficar muito boa vamos até mais ali na frente ali vem vindo agora bastante carro olha dá pra ver pelo retrovisor aí aí depois descer vai dar porque tem uma água aqui quero sair aqui pra não pegar na água aí praia do Zubás ali já é né mas aqui o pessoal coloca os barcos na água e começa o caminho pra ponta da farinha aí lindo demais né igual a grande está mesmo com chuva mesmo com temporal aí as pessoas podem me perguntar mas mesmo com essas ruas assim danificadas por causa da chuva gente foi muita chuva vale a pena morar em Iguaba Grande vale a pena vir pra cá qual é a cidade que você me diga eu sou suspeito né mas assim Iguaba Grande é como se fosse o centro não o maior centro mas o centro logo de localização se você precisar ir pra Saquarema Abacaxá Araruama né você tá num ponto central se você precisar ir pra Cabo Frio São Pedro Arraial Augusto então você tá no meio você não fica tão longe né se você por exemplo for morar em Saquarema você fica muito longe de Cabo Frio se você for morar em Cabo Frio fica muito longe Araruama em Saquarema Abacaxá né então vale a pena Iguaba Grande também pelo crescimento né vem crescendo demais Iguaba Grande estrutura o comércio tudo aqui vem crescendo muito bem sem contar na qualidade né que tem aqui Iguaba Grande é uma cidade com muita qualidade e como eu já venho falando a segurança aqui em Iguaba é muito boa as pessoas andam de noite andam de dia de manhã e não tem tantos problemas nas outras cidades tá eu morei no Rio Grande do Sul e lá no Rio Grande do Sul eu não podia sair a pé de casa era um assalto na esquina de casa por dia então te dá sorte se for você que ia ser assaltado ou não lá no Rio Grande do Sul galera aqui é muito mas dizem ah o Rio de Janeiro é perigoso cara de repente lá no centro lá nas regiões né centrais ali do Rio de Janeiro mesmo cidade aqui Iguaba região dos vários aí claro você vai pra Cabo Frio já começa a ficar um pouco mais populacional já vai tendo mais perigo também então depende da cidade mas Iguaba Grande top está aí com menores índices né de assalto de assassinato de tudo menores índices mesmo né em contrapartida eu em Canoas nunca iria ficar parado com a moto aqui conversando com vocês por exemplo lá tem diversos bairros muito perigosos eu fiz vídeos um dos bairros mais perigosos da América Latina que é a Matias e tem o Guajuviras Guajuviras lá eles tem uns postes assim olha que são sensores cercando o bairro quando tem um tiro eles sabem a localização de onde saiu o tiro foi testado né lá tem essa esse tipo de equipamento pra você ver o nível de como estão tentando implementar segurança lá mas é difícil lá é muito crítico mesmo então fica meu abraço hoje essa noite não teve grandes chuvas a cidade tá escoando essa água tomara que não venha mais tanta chuva assim né que no máximo fique nublado esses dias que tá apresentando que terão chuvas né e que nós possamos lavar as roupas botar pra secar que agora com tanta umidade assim tem que esperar o sol vir mesmo começar a secar as coisas né um abraço aí do amigo aventureiro fica esse vídeo de hoje aí e até o próximo vídeo não esquece daquele like de curtir e se você não é inscrito se inscreve aí pra ajudar um amigão valeu um bom dia